E eu falei molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente falar mais uma vez sobre o eFootball, né rapaziada? Porque assim eu pude jogar o jogo, conforme eu falei pra vocês que eu testaria o jogo após a atualização e comentar um pouco mais sobre o que chegou nessa atualização que eu pude ver melhor após... só entrar no jogo e fazer duas partidas, basicamente, tá rapaziada? Que foi o que eu tive tempo de jogar nesses últimos dias, beleza? Então, é claro rapaziada, eu vou antes de eu falar tudo que eu tenho pra falar pra vocês lembrando que quem puder deixar aquele like vai ajudar pra caramba, quem puder se inscrever no canal também pra não perder as próximas informações, vai ajudar também aí no nosso progresso, tá rapaziada? A partir da próxima semana, segunda-feira, terão os vídeos bem legais envolvendo o PES, o PES em si e não o eFootball, beleza? Espero muito que vocês curtam e abracem o nosso novo projeto, fechou? Então, bom rapaziada, vamos falar aqui o que a gente tem pra falar do eFootball. Basicamente, como vocês sabem, nessa última quinta-feira chegou a atualização 2.1.0 E eu tinha trazido um vídeo na própria quinta-feira falando um pouquinho sobre essa atualização e falando bem por cima, explicando como é que funciona o Lobby de Amistosos. Eu falei no vídeo, só que o vídeo não teve uma ocasião bom, não sei se por conta do PES, realmente a galera tem perdido interesse e tal, mas só recapitulando aqui caso alguém não tenha visto, é que basicamente chegou o Lobby de Amistosos e o Lobby de Amistosos funciona da seguinte forma, tá rapaziada? Bem resumido, é o modo dentro do Dream Team, Lobby de Amistosos é onde você pode convidar seu amigo pra fazer uma partida online, dentro do Dream Team, consequentemente só times do Dream Team poderão ser utilizados pra fazer esse Lobby de Amistoso e também não poderá convidar o seu amigo diretamente do modo, ou seja, você entrar lá, selecionar um amigo e mandar um convite pra ele que nem sempre é em todos os jogos. Não, você vai ter que fazer que nem você fazia quando você tinha lá o seu PS3. Não sei nem se no PS3 tinha isso, tá ligado? Mas você vai ter que mandar a senha pro seu amigo poder acessar a sua sala, você vai ter que anotar a senha, mandar pra ele pra algum lugar, e ele vai ter que digitar lá a senha e sim entrar na sua sala. Como já funcionam os jogos mobiles, que nem Among Us, Istanbul Guys, e estamos vendo o Wii Football, que é um jogo de console, que é um jogo que vem, que vem, não tô falando que é uma franquia, mas que vem de uma franquia aclamada, que é o PES, que há anos vem sendo comercializado e desenvolvido, trabalhando dessa forma para os consoles. Mas beleza, da mesma forma que funciona Among Us e Istanbul Guys, é a Konami. Tranquilo, cada vez transformando mais o seu jogo em mobile. E o porquê que eu falo isso? Porque após eu jogar o jogo, eu tive a certeza disso. O jogo tá ainda mais semelhante com o mobile, rapaziada. Ainda mais semelhante. Mas fora isso, outros conteúdos que vieram, que eu vi também, foi a face do Gabigol, chegou a face do Gabigol, tá, rapaziada? É uma face bem mais ou menos, era aquela face que tinha já no PES 2021, que é aquela face dele com os dreads, coisa que ele já não tá mais há muito tempo, tanto que ele tava com aquele cabelo cacheado, e depois, se eu não me engano, agora ele tá com aquele samurai, né, cara? E a Konami pegou o cabelo do PES 2021 e colocou nele, então não é face nova. Só que tava com uma face escrota, né, uma face genérica, e agora tá com a face licenciada lá do PES 2021, legal. E também chegou a Arena MRV, a arena que está em construção do Atlético Mineiro, a nova arena do Atlético Mineiro, que deve ser inaugurada no ano que vem, chegou também ao eFootball, tá, rapaziada? Beleza, o conteúdo foi apenas isso que chegou, que eu pude perceber. E de gameplay, cara, de gameplay é um ponto bem delicado. Por quê? Porque de gameplay, velho, a gente percebe que a jogabilidade está até um pouco mais interessante, está mais responsiva, você consegue fazer os seus comandos com mais velocidade, o tempo de resposta também melhorou consideravelmente. Melhorou esses pontos, mas é claro que você só percebe depois de algumas gameplays, algumas partidas jogadas. De cara, é claro, você muito pouco percebe essas melhorias, porque tudo é sempre bem pontual, bem pouco incrementado, todas as melhorias que a Konami costuma fazer, e isso é desde o PES. A Konami não costuma fazer grandes modificações de um lançamento para o outro. Isso só aconteceu na versão 1.0, porque já era uma versão bem mais avançada, que já estava pronta muito tempo antes. E isso eles ainda não lançaram ela para fazer ainda mais modificações. Não vou falar melhorias, porque nunca se sabe, né, cara? Mas sim, eles fizeram mais modificações e lançaram ela posteriormente, por isso que foi sim uma versão que mexeu bastante na gameplay. Agora que já tínhamos até então a versão final já sendo comercializada, e claro que todas as melhorias que devem ser feitas pela Konami serão bem pequenas. Mas sim, melhorou. Não vou falar que não, melhorou. Eu estava jogando o jogo e melhorou um pouquinho, né, cara? Melhorou um pouquinho, vocês percebem, caso você realmente jogue com bastante atenção, caso você tenha jogado bastante antes dessa atualização e jogue depois algumas partidas, você percebe algumas melhorias, que deixam o jogo até bem mais agradável, né, cara? Porém, graficamente, rapaziada, aí é o grande ponto. Graficamente, eu não sei vocês, mas eu senti uma perda de qualidade. Uma perda de qualidade gráfica. Eu não sei vocês, mano, mas parece que tudo isso que eles estão colocando é ainda mais pra colocar o cross-plataform do videogame, dos consoles e do PC para o mobile, porque o jogo está se assemelhando muito com o mobile. Tanto que essa sala do lobby é a mesma coisa que no mobile, tá ligado? É a mesma coisa que os jogos mobiles, como eu falei pra vocês no começo do vídeo. E o gráfico do jogo, apesar dele ter ficado um pouco mais liso, o gráfico perdeu um pouco de qualidade, na minha opinião, rapaziada. Perdeu um pouco de qualidade do que estava se apresentando antes dessa atualização, eu não sei a opinião de vocês, mas é claro que todo mundo sabe que isso é devido à compatibilidade que eles querem trazer entre consoles, entre PC também, para os jogos mobiles, para todos os jogos funcionarem entre si, todo mundo poder jogar junto. Que beleza, né, cara? Que lindeza. Então eu acho que é por esse motivo que eu particularmente percebi um pouco de perda de qualidade gráfica, eu não sei vocês, mas eu percebi sim um pouco. Dependendo muito da plataforma que você joga, eu quero saber muita opinião de vocês, tá, rapaziada? Eu joguei no PC e no Series S, que são os dois consoles que eu jogo atualmente. Então eu testei nos dois e eu percebi sim em ambas, em ambas as plataformas, uma perda de qualidade. É claro que essas duas plataformas que eu jogo, pela Konami principalmente, não tem a mesma atenção que tem no PS5, por exemplo, né, rapaziada? Então pode ser devido a isso também, mas pelo que eu ouvi de outras pessoas falando também, não foi só comigo que aconteceu essa perda de qualidade gráfica, né, cara? Ou seja, a jogabilidade melhorou um pouco, mas o gráfico foi reduzido, né, cara? Foi reduzido a qualidade gráfica que tínhamos até então. Então é claro que cada dia mais o jogo se assemelha, ainda mais com o que é no mobile, só que em uma versão adaptada para os consoles. Eu não sei a opinião de vocês, mas é isso que eu sinto. Basicamente é isso a pasta que eu tinha para falar para vocês, espero que vocês tenham curtido essas informações. Deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima e falou!